Oi gente, bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje é mais um vídeo da nossa saga de ano novo e assim, desculpa, tá com a qualidade diferente. O meu celular infelizmente não tá funcionando mais e eu vou tentar resolver isso ainda, mas por enquanto, pra não deixar vocês sem vídeo, eu tô usando aqui o celular do meu namorado e vamos ver se vai dar certo pra esse tutorial, tá? Então, hoje é mais um vídeo da saga de ano novo, tá? Minha pele já está aqui higienizada, então eu vou direto no hidratante. Eu vou usar esse hidratante que eu adquiri agora, o hidratante da Max Love, pra pele sensível, gente. Eu achei ele muito interessante por ser pra pele sensível e também porque ele tem 13 ativos na composição. É impressionante, né? Então vamos usar ele hoje. Ah, e outra coisa, ele promete alto poder de hidratação, só que assim, eu achei ele mais fluido, sabe? Não parece ser tão pesadão, encorpado não, mas vou espalhar aqui e ver se ele hidrata bem. Nossa, gente, eu achei a hidratação incrível! Nossa, tá super hidratadinha mesmo, do jeito que eu gosto, com textura ainda assim, sabe? De presença de creme, eu não gosto daqueles cremes fluidos que seca totalmente. Eu gosto que fique aqui uma sensação na pele, sabe? Nossa, gostei, viu? Gostei! Eu vou usar agora aqui a blindagem da Dapop. Eu tô amando essa blindagem, amando! Em base hoje eu vou usar essa misturinha aqui, que é a Corum da Lui Neve, com a Corum da Uni Makeup, a base Serum. Por quê? Essa da Lui Neve fica escura, tá? E essa da Uni fica clara. Mas ambas são hidratantes, tá? Elas não são mates. Então acho que a combinação vai ficar ótima e também vou consertar o tom. Eu vou misturar aqui direto na pele. Coloquei aqui na pele, ó, e já vou esfumando com a esponjinha úmida. Base aplicada em todo o rosto, agora eu vou vir com corretivo. Eu vou usar esse aqui da New Face, na Corum. Também um corretivo que não é mate, tá? Eu amo esse corretivo, sério. Nossa, ele é incrível. Eu vou esfumar aqui com a esponjinha também. Agora eu vou usar o contorno aqui, vou usar o da Bruna Tavares, na cor Taupe Chic. É aquele tonzinho mais acinzentado, o primeiro da cartela, ó. Vou vir com o meu pincel e vou fazer o contorno onde eu gosto, com batidinhas, porque a pele tá bem úmida, tá? Então aqui, bochecha, nariz e testa. Contorno feito e, gente, que perfeição esse contorno. Olha o meu nariz, nossa, apaixonada. Antes de vir com o blush iluminador, eu vou selar a pele primeiro, tá? Eu vou usar esse pozinho aqui da Fenza, é o pó de óleo de rosa mosqueta. Coloquei o pozinho aqui na tampinha, ó. Vou pegar e fazer o baking de sempre, né, ó. Apliquei o pó e fiz o baking. E pro baking agir um pouco aqui na pele, ó, aproveitei pra preencher as sobrancelhas. Usei aqui a sombrinha da Playboy, desse quarteto de sempre, né, gente? De sempre mesmo. Agora eu vou esfumar aqui, né, tirar o excesso desse pó. A pele está lindíssima, nossa, tá bem bonita. Agora eu vou usar o blush aqui, vou usar o da SP Colors, o blush 1000, que tá na versão A. E é aquele blush, gente, o iluminado, um brilho rosa, lindo, maravilhoso. Vou pegar aqui com o pincel e vou aplicar assim, ó, em cima do contorno. Olha que lindo esse blush, gente. Lindo demais. Só ele já tava bom, mas eu quero muito testar essa mistura. E é aqui o iluminador rosa dessa paleta da Ruby Rose, Fios Moody, tá? A referência dela aqui, gente, ela é a segunda da cartela. É T30, I40 e B100. E assim, tem um iluminador rosa aqui e eu preciso usar essa mistura pra ver. Então, ó, vou pegar aqui. E vou aplicar já esfumando, que a minha pele já tá selada, né? Gente, ficou lindo, nossa. Amei eles misturados, ficou perfeito. Pele pronta aqui, olha que lindo. Mas pra finalizar eu vou usar uma bruma e eu vou usar essa daqui da Doralice. A pele em tons frios deve ter sido um spoiler, né? Gente, eu não acredito que voltaram com essa moda tão anos 2000, anos 90 e poucos, que é, né, preto, prata e branco. Gente, eu não acredito nisso, não. Mas eu acredito tanto que eu tô até fazendo. Sério, eu tô me sentindo nostálgica. Tô me sentindo ressuscitando a minha make de formatura. Porque foi exatamente essa vibe, sabe? Cinza, prata com branco e preto. Zero esfumado. Nossa Senhora! Mas é claro, né, a moda é cíclica. Ih, gente, tudo volta. E volta, é claro, repaginado. Olha só esse olho. Eu gostei muito, espero que vocês gostem também dessa make prata. Primeiro de tudo aqui, eu vou esfumar ali o corretivo, ó. Tá vendo? Tudo muito hidratante, ó. Acumulou bem, né? Ih, gente, a paleta que eu vou usar, ela é muito pigmentada a ponto de manchar. Então, pra me ajudar a esfumar, eu vou selar a pálpebra assim. Até porque tá bem úmida essa pálpebra, né? Eu vou voltar aqui com a esponjinha suja de pó. E vou dar umas batidinhas, ó. E a paleta que eu vou usar hoje é essa daqui da Ludurana, tá? É a versão luxo. E é assim, gente, eu descobri que eu não tenho uma sombra cinza. Sério. Porque se fosse um cinza aqui, ia ser super mais fácil. Mas eu vou pegar aqui um marrom acinzentado, ó. Esse aqui. Vou usar também essa paletinha aqui de sobrancelhas da Max Love. Essa versão aqui é a 2 e eu vou pegar esses dois tons de sobrancelha também. E aqui deu certo essa mistura de virar um cinza, sabe? Ó. Então eu vou aplicando aqui. Gente, olha como pigmenta mesmo com a pálpebra selada. Então, de verdade, eu recomendo muito essa paleta da Ludurana, as sombras da Ludurana, que tem uma pigmentação tão forte, você usar na pálpebra selada. Funciona melhor, viu? Sabe? Não mancha e tal. Fica mais fácil de esfumar. E é assim, gente. Aqui o esfumado é o seguinte. Aqui no final dos olhos, ó. Mas, ó, eu vou puxar pra fora. Esse esfumado é alongado, tá? Eu vou esfumar aqui pra fora. Você podia colocar a fita, tá? E tirar, fica muito mais fácil. Mas eu vou fazer assim, sem fita. Então eu vou vir alongando pra fora. E eu vou vir com essa cor até o canto interno, lá em cima no côncavo. Por quê? Porque eu vou fazer um corte de cut crease. Então eu preciso ali do esfumado, tá? Pra cortar. Tá vendo só? O formato já tá feito. Eu vou vir com o pincel limpinho, ó. E vou esfumar lá perto da sobrancelha agora, ó. Puxar aqui, pincel limpinho. Pra realmente dar acabamento aqui, ó. Agora aqui, pincelzinho de corretivo e o meu corretivo que eu usei na pele. E a gente vai fazer o corte de cut. Corte feito, olha só. E eu faço meu corte bem alto, tá? Eu gosto. Vou vir com a esponjinha, aperta bem assim. E tiro o excesso do corretivo ali no corte, né? Podia ser uma esponjinha pequena, um pincel, sabe? Agora aqui é a mesma paleta, tá? Eu vou pegar o branco com um pincelzinho de aplicar sombra. E vou aplicar esse branco aqui no início, ó. Deu batidinhas. E só no corte, tá? Só onde a gente passou o corretivo. E o branco, ele só vai ficar aqui no início mesmo, tá? Agora eu vou voltar aqui na paleta da Ludurana e vou pegar o preto com um pincel de esfumar minúsculo, gente. Ele é bem pequenininho. E agora a gente vai colocar o preto aqui no final e justamente esfumando o preto e alongando ele, ó. Nesse mesmo formato aqui, eu vou colocar o preto. E olha, gente, eu peguei bem pouquinho, tirei o excesso. Vai com cuidado. E, gente, o preto não se esfuma com o mesmo pincel que você pegou preto. Senão ele vai tomar posse ali de qualquer coisa. Ó, eu dei uma leve esfumada com aquele pincelzinho. Agora eu vou voltar com o meu que eu usei, o cinza, o marrom que eu criei, sei lá. E sem pegar sombra, só com o que tiver sujinho aqui e aí sim eu venho esfumando esse preto. Se você continuar com aquele pincel que tá sujo de preto, nossa, o preto só vai subir, só subir e tomar tudo. E, gente, lidar com o preto é paciência. O preto começa a sumir e tem que voltar com um pouquinho e continuar. Ó, fica um tempão aqui dando acabamento no preto, tá? E não é pra ficar um delineado, viu? Não é pra ficar puxado ali de preto, é pro preto realmente se fundir ao esfumado, sabe? É só escurecer ali o final naquele formato alongado, mas sem deixar um delineado definido. E, bom, gente, com a falta de produtos pratas, cinzas e tals aqui, até marrons acinzentados, eu não tenho muito. Eu vou usar essa paleta aqui, que, gente, tá mais do que vencida. E, na boa, sabe? Eu vou na vibe do que os olhos não veem, o coração sente, entendeu? Porque, gente do céu, isso aqui é muito antigo, tá? É uma paleta da Vult. E só porque ela tem um prata aqui, né? Então, assim, gente, de verdade, não façam isso em casa. Mas, assim, eu tô arriscando meu próprio olho, né? Não tô arriscando de ninguém. Menos mal, talvez, não sei. Mas, enfim, já passei do outro olho, né? Vamos continuar. Vou pegar aqui um pincel de aplicar sombra e vou pegar aqui o tom de prata, ó. E com o prata aqui, eu vou aplicar no meio essa sombra. Só até onde tá o corretivo, é claro, ó, no nosso corte de cut. E isso aqui vai ser a base, vai ser o fundo pro meu glitter. Porque se o glitter ficar sem fundo e ele ficar vazado, vai ficar translúcido, vai ficar parecendo que tem buraco no glitter, sabe? E não, se a gente põe um fundinho aqui, já dá, né? Já dá de deixar o glitter, né, mais preenchidinho. E agora, gente, vamos de glitter e eu vou usar essa paletinha de glitter prensado aqui da Vivai. Vou pegar ali o prata, né, ó. E, assim, gente, esse glitter prensado é bem sequinho, tá? Mas, ó, eu vou falar pra vocês que eu acabei de abrir essa paleta, eu não sou fã. Recebi da minha mãe porque eu não compraria, porque eu tenho pálpebra mais gordinha. Então, sim, vinca, sim, abre buraco ali onde fica a pelezinha, sabe? Então, não é pro meu tipo de olho. Eu sei que parece que eu não tenho a pálpebra tão gordinha e não é tão gordinha, mas ainda assim é. E eu fico muito de sobrancelha erguida, viu, gente, ó. Quando eu relaxo mesmo, vocês conseguem ver a pele aqui, ó. Então, onde vai pegar aquele vinco ali, né, tem atrito e vai tirar isso aqui que é mais molhado do lugar, sim, tá? Mas, assim, isso não me incomoda porque eu sei que é o meu olho. Mas eu acho válido falar. Vou aplicar aqui no mesmo lugar que eu apliquei a sombra prata, tá? Só vim de batidinhas assim, ó, pra deixar mais espalhadinho. Você poderia usar um pincel, tá? Não tem problema. Olha só o glitter colocado. Tá vendo que ele funciona? E tá vendo aqui, eu já tinha feito esse óleo antes? Fica bom. Mas eu sei que se eu ver de perto, tá ali onde a dobrinha tá mexida, entendeu? Mas, olha, funciona, tá? E agora aqui, gente, eu apliquei o glitter, mas você tem que voltar, caso precise, pra esfumar as divisões do glitter. Então, por exemplo, aqui, ó, entre o branco e o glitter, vou voltar com o pincel do branco e dar umas batidinhas aqui entre os dois pra esfumar. Se precisar, também é a mesma coisa com a sombra final. Volta com o pincel dela e dá aquela esfumadinha. Depois disso, eu vou vir com o pincel sujo e corretivo e vou cortar aqui pra ficar definidinho. Se fosse a fita, né, era só você tirar a fita. Olha só, a parte de cima feita, tá? O que eu vou fazer na parte de baixo? Eu vou passar a lapiseira preta na linha d'água aqui da Playboy. Vou esfumar o mesmo marrom, sabe? Aqueles três tons que a gente usou aqui. Eu vou usar embaixo pra combinar. Cílios postiço aqui, aquele que é alongado, né, que o final é maior, da Seven Colors. E assim, vou puxar o cantinho com o delineador e pronto, tá? E volto já finalizada. Voltei, gente, finalizada. E olha só essa make que linda. Sério, nossa, eu amei. Aqui, gente, eu finalizei usando rímel, tá? Tanto em cima quanto embaixo esse rímel aqui da Playboy. E nos lábios eu usei essa lapiseira aqui da Uni Makeup. É uma lapiseira de sobrancelha, tá? Mas eu tô usando a boca e justamente usei um tom mais acinzentado de sobrancelha porque eu estou toda em tons frios. Então eu não queria uma boca em tom quente também. Contornei meus lábios com tom frio. E apliquei esfumando com esse lápis o batom suíte da Recoast. E aí justamente não ficou apagado, não ficou quente, sabe? A bordinha tá mais acinzentada. Eu amei. Achei que super ornou aqui com tudo. Com a pele fria, com os olhos frios. E assim, gente, de verdade, adorei essa make. Nossa, quanto tempo eu não usava. Sério, desde os anos 2000 mesmo que eu não usava essa combinação. Sério mesmo. De um jeito que eu achasse bonito. Eu usei muito tons acinzentados, né? Era moda antes também. E só vendia isso. Então, assim como hoje em dia só vende tons quentes, quase. Nossa, foi bom. Voltar, assim, a esses tons. Eu achei lindíssimo. Vou até atrás de ter uma sombra cinza e tal. Porque eu tive que inventar uma, né? Mas olha só. Belíssima, super glamurosa. Um olhão aí pra ano novo. E bom, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa proposta, tá? Essa proposta diferente, né? E com a qualidade diferente também. Me desculpem. Eu tô, assim, bem triste com a perda do meu celular. Eu não sei o que eu vou fazer ainda, tá? E eu não sei nem se eu vou conseguir ter mais vídeos. Eu vou tentando com essa qualidade aqui. Espero que não fique tão ruim. Espero que vocês aceitem. Que dê pra aproveitar os tutoriais. Pra eu finalizar o que eu planejei pro final do ano, né? Se não vai acontecer igual ano passado. Ano passado eu fiz uma maquiagem de ano novo. Esse ano aqui a gente pelo menos tá na segunda, né? Então eu já fico mais contente. Enfim, espero que dê pra relevar aí a qualidade diferente. E que dê pra aproveitar o tutorial. E bom, gente. É isso. Esse é o vídeo de hoje. Obrigada pela companhia como sempre. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like se gostou. Se inscreve aqui no canal. Me segue lá no Instagram, tá? Eu vou ficando por aqui, viu? Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.